Fala galera, mais um vídeo do canal galera Hoje galera eu vou dar uma dica de segurança galera Tanto é bom pra você Ou pra qualquer um que estiver roçando galera Essa dica é muito importante Como eu vou roçar Com a lâmina A dica é muito boa Qual é a dica de segurança que eu vou dar hoje galera Hoje eu vou estar roçando com a máquina 220 E hoje eu vou dar a dica de segurança pra vocês Sem mais nelongas Vamos lá Vou roçar aqui Esse pedaço aqui Olha lá Pra você ali Pra você calar tudo Tudo roçado Bonito hein, no cor do sol Tudo roçadinho Agora galera eu vou roçar esse pedaço Tá vendo ali ó Da sombra pra lá Um pedacinho já tá roçado Falta só esse aqui Aparentemente aqui vocês não estão vendo nada aqui Tá vendo? Olha bem pra vocês Vocês estão vendo alguma coisa aí Se eu fosse roçar daqui pra lá Com a lâmina Eu não tô vendo nada Mas eu recomendo Sempre quando vocês for roçar Um lugar desse que esteja a grama assim ó Alta e deitada É bom que vocês dão uma olhada Antes de pôr a máquina Porque ó O que vai acontecer aqui galera Presta atenção O que vai acontecer aqui Viu? Que ninguém tá vendo nada aqui Se eu fosse roçar aqui Eu ia me acidentar feio aqui E não ia perceber O que ó Olha o que tem aqui Embaixo da grama Uma garrafa Isso aqui galera Isso aqui É o maior perigo que tem pra Lâmina Tá vendo? Uma garrafa Aê Vamos ver aqui Outra garrafa Tá vendo? Duas garrafas Isso ninguém Não dava pra ver daqui Eu ia colocar a lâmina aqui Ela girando na toda força Que era pra cortar o mato Imagina a lâmina bater nisso aqui A lâmina bater nisso aqui Na rotação bem forte O que seria que ia acontecer? Se a lâmina Pegasse nessas duas garrafas Do jeito que tava ali de baixo Então galera A dica que eu quero dizer pra vocês É isso Antes de roçar um mato Um terreno Qualquer coisa Gente Vocês Olha bem Pra ver se não tem um toco Se não tem isso aqui Que isso aqui Não acalamos na bate Isso aí vem tudo de encontro com você Entendeu? E aí meu amigo Só Deus sabe o que vai acontecer Entendeu? Então a dica de hoje é isso Quando você for roçar um mato Sempre olhe Antes de pôr A máquina pra roçar Porque isso aqui é um perigo E mais Pedra Pedra e Pedra e E toco Essas coisas Você pode identificar a máquina Também com toco Então é isso galera Se você não é inscrito Se inscreve no canal Se você gostou da dica Deixe seu like aí E deixa nos comentários Se você gostou da dica Falou? Valeu! Tchau